Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Bravo Charlie Orienta. Pessoal, antes de começar o vídeo, vamos lá, por favor, curte aqui embaixo, tá? Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, tá bom? Trazendo pra vocês mais conteúdo de qualidade, conteúdo com informação, pra vocês estarem por dentro da área de prevenção, precaução e principalmente da área de bombeiro civil, tá bom? Esse aqui é o canal Bravo Charlie Orienta, o canal do bombeiro, ok? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que tem que ser simples e específico, tá bom? Vamos lá, a abordagem do vídeo de hoje será as 5 dicas, tá? 5 dicas que vão trazer pra você mais segurança na sua empresa, no local de trabalho, tá bom? Então você que é empresário, você que é bombeiro civil, que trabalha numa empresa e tem que fazer a vistoria, tem que buscar sempre uma maneira de ter mais segurança pro seu patrão, pra sua empresa em geral, saiba do vídeo, veja certinho, anote, tá? E tenha isso em mente pra vocês, que a partir de hoje, curte dessas 5 coisas. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, pessoal, é sempre desligar equipamentos elétricos, tá? Mas como assim, pessoal? Isso é na hora de sair. Você saiu da empresa, você desligou, tô na empresa, vai embora, vai pra casa, desliga, tá? Computadores, televisões, coisas que não são essenciais a ficarem ligadas durante a noite. Como assim? Como é diferencial? O que é e o que não é essencial? Pessoal, luz de emergência é essencial. Quadro de luz, alarme de incêndio é essencial. Computador, televisão, LED, ali de decoração, não é essencial, tá? Toda questão ali elétrica, que ficar ligada, que ficar sendo alimentada pela rede, ela pode ter um curto-circuito, tá? E se não tem ninguém lá pra poder combater esse curto-circuito, se não tem lá ninguém que vai poder te trazer a segurança de um combate a incêndio ou de uma ação rápida ali na hora, você não vai ter como se proteger daquele curto-circuito. Ele pode pegar em combustíveis, ele pode crescer e desenvolver o princípio de incêndio e daria pra frente só crescer, tá bom? Sendo assim, acompanhe a primeira dica. Desligue equipamentos elétricos ao sair do local, tá bom? Segunda dica. Evite o superaquecimento. O que é o superaquecimento, pessoal? O superaquecimento, ele é quando você tem um equipamento elétrico e aquele equipamento fica aquecendo por muito tempo, ele fica muito quente. Ou seja, ele vai ter um acúmulo de calor. E esse acúmulo de calor pode gerar um curto-circuito. E como que eu vou evitar isso, Henrique? Bom, pessoal, aqui é computadores, algumas televisões, videogames, eles têm pasta térmica, eles têm cooler, que é um instalador, eles têm muita coisa ali que vão fazer o quê? Vão fazer um resfriamento desse equipamento, vão fazer com que ele se mantenha resfriado, que o calor abaixe, tá? Sendo assim, você vai manter ele estável, vai manter ele seguro. Mas como que eu vou fazer isso, Henrique? Levando ele pra manutenção, periodicamente, tá? Cuidando do seu equipamento, para que ele não fique de uma maneira que venha trazendo risco pra sua empresa, tá bom? Então, computadores devem ser passados por revisão periodicamente, ok? Terceira dica, vamos lá, é a fiação exposta. Você, bombeiro civil, que vai fazer vistorias em lojas, em empresas, ou até mesmo em uma indústria, você vai encontrar fiação exposta, tá? E não pode deixar assim. A fiação exposta tem que ser isolada, tá? E tampada adequadamente. O espelhinho lá, tá? Você não pode deixar aquela fiação exposta. A fiação exposta é praticamente certeza de um curto-circuito. Um fio encostou no outro, ou alguém encostou nos dois fios, ou alguma coisa metálica ali, foi lá e tocou, e juntou, fez a união do circuito, ali assim, bateu, já era. É certeza de um curto-circuito. O que isso pode ocasionar, Henrique? Quando há um curto-circuito, tá? A rede inteira entra em colapso. E se ela for mal armazenada, isso pode ocasionar incêndios no fogo, na parede, e até no quadro de energia. E quanto mais energia estiver ali, maior o curto-circuito da sua rede, tá bom? Então, você não pode deixar a fiação exposta. Sempre tem que fazer o isolamento correto. Fita isolante, espelhinho ali na tomada, ele tem que estar sempre isolado para não ter o risco de incêndio, ok? Próxima dica, dica número 4, é a questão dos fumódromos. O que é um fumódromo? Pessoal, um fumódromo é um local próprio, tá? Com o intuito de alguém fumar ali. Tá, mas como que vai ter que ser esse local? Ele tem que ter o depósito de cigarros, que normalmente é uma caixinha de metal ali, com uma areia dentro, tá bom? Ou ele pode ter aqueles tubos, que você deposita a mistura de cigarro, tá bom? O que você não pode deixar ali exposto, é tipo assim, ah, eu fumo lá fora, e a pessoa pega a mistura de cigarro, nem apaga direito e joga lá no canto. Jogou no canto, vai pegar ali numa delite, numa divisória, papel jogado no chão, pode pegar em grama seca. Pessoal, pode acontecer N coisas que vão te trazer um incêndio, um tipo de incêndio, tá? Uma ignição. Ou seja, você tem que cuidar da questão do fumódromo. Numa empresa, numa causa de trabalho, vai ter pessoas que fumam, tá? E essa pessoa, claro, ela não vai ter que botar fogo na empresa, não é isso. Mas, quando ela tá lhe fumando, às vezes ela não entende, ela não pensa que ela poderia causar um incêndio com a piscigar. Pra ela é só um lazer, um momento de relaxamento. Então, você como empresário, deve se precaver, deve fazer essa questão de você construir um local próprio para aquilo, tá bom? E aí você vai evitar mais dor de cabeça, mais problemas pra sua empresa, tá bom? E por último, a quinta dica é a iluminação. Opa, como assim? Não posso ter louco na empresa? Não é assim que funciona. Pessoal, então, a sua iluminação, uma coisa é você ter que ter uma lâmpada aqui em cima, isso é uma coisa. Outra coisa é, tipo assim, um local ali tem uma iluminação extrema, digamos que tenha ali um holofote, que ali tenha várias lâmpadas muito potentes, mais de 100 watts de potência. Bom, numa questão dessa, é muito calor, é muito fóton, é muita energia térmica que é liberada para aquele ambiente. E se naquele ambiente estiver perto daquela luz, daquela luz, combustíveis, ou seja, papel, álcool, coisas que são fáceis de você ter uma ignição, você ter ali uma queima, com aquele tanto de calor que vai ficar ali acumulando nos objetos, pode causar um incêndio, tá bom? Então, evite. Se você for fazer ali um ambiente de trabalho com muita iluminação, não coloque próximo da iluminação extrema papéis e outros combustíveis, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, resumindo, rapidinho, os cinco são desligar equipamentos elétricos ao sair do local de trabalho. Dois, evite superaquecimento, faça sua manutenção periódica. Três, evite fiação exposta, tá? Sempre isole, este é local seguro. Quarto, fumódromo, tenha um local próprio para fumar e equipado, tá? Não pode ser um local qualquer. E cinco, por último, evite combustíveis em locais de iluminação extrema, ok, pessoal? Seguindo esses cinco tópicos, você vai ter muito mais segurança e tranquilidade na sua empresa, tá bom, pessoal? Então, siga essas dicas, siga o canal do BravoTher de Orienta e seja sempre por dentro de mais dicas para o bombeiro civil e para a sua segurança. Pessoal, muito obrigado, mais um vídeo, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e volte sempre. Esse aqui é o canal do BravoTher de Orienta. e aí e aí Tchau.